Boa no cabuloso. Sempre atrasado. Sempre atrasado esse cara. Vou fazer um lanchinho. Lanchinho? Lanchinho esse aqui ó. Isso aqui é lanche. Vai tomar no cu então. Tá zero zero viu. Não, zero zero porque tá sem vídeo dentro cara. Não, agora foi ali o que aconteceu. Zero 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 porque tá sem vídeo. 1.48, 1.448 vai ficar a faixa? 1.48 tem que ir pra gravar. Não rapaz. Ali é resolução animal. Não rapaz aqui 1 hora e 48 ele vai gravar. Aí ó. Atrasado. Atrasado. Por que que tu não bota em 1.860 white? Vou botar agora. Era o que eu sempre usei mas pra mim resolução maior, qualidade maior. Por isso que eu usava aquela outra e ficava as faixas velho. E agora ficou as faixas que tem um líder vindo. É o meu que ele deu. Poluindo a barragem, ó. Olha o traíros poluindo. Se vocês vier pôr dele, não compre o líder que ele diz pra vocês usarem que vocês vão perder peixe. Tchê já pra mim tá pegando 2 cês traíros, cara. Tá aí ó. Amolando. 1.60 white. 1 super white. Olha o cruzado. Seu traíros aqui feio. Opla esportiva. Opla esportiva. Tá meio bêbado. Não dá nada. Nem bêbado. Segundo episódio do duelo das iscas. E hoje... As iscas dos traíros. É. Deixar bem claro aqui que esse quadro é meu. O quadro é dele. Eu estou participando. Ele vai botar o vídeo também. Eu vou botar o vídeo, né? Tu vai de duas perninhas, né? Parece um girino nadando. Mas não é girino? Não, não, não. Cada um com seus grupos. Cada um faz isso, cara. Que fode. Olha aí, ó. A famosa girino CMC. Olha aí, ó. Contra a... Famosíssima também. Cururu. Cururu. Que vem matando a pau. Bem da cor do Opias aí, Rosinha. Ortega. Ortega, da OCL. Duelo casca-grossa hoje. Galera, deixar bem claro aqui pra vocês. Vai pra ti também. É, vamos. Tira essa câmera daí e foca nós dois, rapaz. Ação, fiado. Mas é, tu tá fazendo tudo errado. Bota aqui na frente e foca nós dois. Só que dá uma capa de entrada aqui. Dizem... Acabou, é... É mirim, é fraldinha. Não. Hashtag Laerson fraldinha. Laerte. Pronto. Hashtag Laerte fraldinha. Corno. Corno não. Tá, porque não bora pra frente. Mas que homem chato. Eu tenho meus ângulos... Mas daí eu fico olhando pra mim, a tua fica olhando pra trás... Tu não sou apresentador de TV que fica trocando de tela assim. Não, não sei não. Não sou apresentador de TV. Puta que pariu. Pronto. Ó. Aí. Foca mais aqui assim. Aí. Ó. Seguinte. Se liga meu. O resultado do jogo pode ser zero a zero. Pode ser zero a zero. Tá ruim de peixe. Tá ruim de peixe. E a gente não vai deixar de postar esse duelo. Tá. Então vamos pescar. Cada um com a sua isca aí. Eu vou arrancar de girino da CMC. Tá. Famosa. Olha aqui ó. Essa aqui já tá batizada. É uma isca pegadora. Já usei muito. Contra a nova aí que vem matando a pau. Cururu. Da OCR. Cururuzinha. Beleza galera. Vai ser meia hora de vídeo. A hora que eu iniciar o vídeo eu comunico pra vocês o horário. Mostro o horário. Terminou o vídeo. Meia hora? Meia hora. Aí dá zero a zero o jeito que tá. Eu me garanto. Oi homem. Pecador. Tá saindo uma traíra se não me der ponto. Deixa aqui ó. Deixa pra nós. Deixa pra nós. Vamos meter. Valeu. Já volta aí com o horário do início. Ó o acampamento aí nosso. Aumentão. Aham. Barraca Sunshine. Daqui uns dias eu boto o review dela aí no YouTube pra vocês. Bora. lá. Foi. E aí cambada. Estamos chegando no ponto de pesca aí pro duelo. 9h46. Provavelmente nós vamos começar a pescar umas 9h48. Tá. Ó. 9h46. Certo. Certo. Vai ser uma meia hora de vídeo aí. 40 minutos. Tá bem. E vamos ver como é que vai ser esse duelo. Traíras versus óptias. Só peso pena. Vamos pancar o traíras agora. Vamos lá então. Vamos. Tá iniciado? Tá. Valendo. Duas iscas aí que vem dominando o mercado nesse segmento. Um clássico. Contra o moderno. Contra o moderno. Olha aí bateu ó. Bateu meu. Tu vai passar em cima do meu pesqueiro já agora. Eu vou pegar ela. A minha extraíra tem que cansar eu já te falei. Tá. Cada um segue o seu caminho né. Eu não vejo ela mingar. Se tu pegar tu dá um berro. Para rapaz. Eu também não estou me impressionando a pegar. Mas isso é um duelo disso cara. Não. Eu tive uma ação ali. Hã? Ali. Não. Era saicango. Tu entende bem que é pescador de Joana. Meu amigo. Eu acho que essas traíras estão no meio da barragem. Eu acho que é um monte de arco. O que é que eu vou pegar aqui? Hã? Aqui está mais volante. É. Tá querendo garantir nosso almoço? Tá melhor, mais quente, olha aí, tá em cima dos bichos mesmo, é a cambada, não tá fácil hein meu companheiro, mas nem lambari. Pra cara aí, ó, uma movimentou aqui com a passada do caiaque, ó, tá né, tá, tá, eu tô chegando lá, ó, filha da puta, e agora? Aí, ó, girando sem me ser, galera, e boa, boa, uuuuh, curiuda! Boa, cara, olha aí, ó! Ó, tio Fabrício, isso é pra ti! Ah, linda! Olha aí, galera, ó, giria no CMC! Galera, giria no CMC! Galera, giria no CMC pegando uma aí, ó! Olha aí, ó, simpática traíra, hein galera, simpática traíra! Cara, que bochada bonita, cara! Corzinha cítrica, né, cara? Puxa, que isso, eu achei que era um bicho, cara! Aí, ó! Uh, curiuda, hein? Olha aí, ó! Cururu garantindo um peixe! Um a um, galera! Um a um num dia que nem uma isca tá dando peixe! Nada, nada, nada pegando, giria no CMC e cururu mostrando o resultado! Só que falta eu levar uma virada agora! Aí é bonito, né? Galera, esse quadro vai ficar show de bola! Aí, ó, a gente tem mais 20 minutos de pescaria! São 10 horas e cada um pegou um peixe! Tchê, dois clássicos hoje combatendo aqui! Dois pesos pesados da isca de superfície! Cururu e giri no CMC! O resto é imitação, né, meu amigo? É lovely! Tchê é uma guleza! Tchê! É verdade! O vento está me judiando Olha aí Tudo bem que eu sou frogueiro Mas não precisava ficar me empurrando tanto Para o meio do mato Vou ter que sair daqui Aqui a pesca é zero A galera está pescando com o vento infernal Isca de superfície dando resultado Entrada de outono Frio E botando aí a Girino da CMC E a Cururur da OCL Combater aí E está bonito o jogo Cada pescador aí acredita Em um determinado ponto de pesca O parceiro está mais lá na margem Onde ele pegou a dele E eu estou aqui mais no meio do baixinho Onde eu peguei a minha E cada um com o seu ponto de vista filmando aí Com a sua câmera Então isso que vai ser bacana Vocês vão ver Dois vídeos Mas cada um do estilo Só aqui no canal Traeiras em ação Vocês vão ver o maior clássico aí Da pesca esportiva Combatendo na Com as iscas Aí ó O ópias com uma poita Aí é covardia Aí é covardia O cara poitando o caiaque Esse jaguar vai ver Eu vou arremessar a isca Lá do lado do caiaque dele Vou pegar uma ali Dois metros dele Eu vou falar pra vocês Vou arremessar lá do lado dele E eu vou pegar uma traíra ali Movimentou uma traíra Tá vindo Deus o livre Eu cantei a pedra Ela saiu do mato E seguiu ela E misturou meu grupo Já estamos no que? 30 minutos do game 30 minutos do segundo tempo Quase fechando Os 45 Acabei de perder uma baita traíra Vamos lá Vamos ver se ela volta Alguns podem falar Que eu estou trabalhando a isca Um pouco de forma rápida Matias já trabalhamos a isca aqui De tudo que é tipo De tudo que é jeito né Já estamos no segundo dia de pescaria Nós não tinha se animado A gravar um duelo Porque não estava batendo peixe E olha aí Pra nossa surpresa Girino e Cururu Levantaram Não dá prorrogação E é créscimo hein Bateu, bateu Tchau Se estiver brigando com a traíra E não tirar ela no barco Até fechar Não O volcão conta 10, 16 e 36 Menos de 14 minutos Menos de 14 Menos de 4 minutos Ele levantou a marola Meu amigo 10 e 18 Me levanta uma marola Ela desistiu No meio do caminho Um minuto 4 3 2 1 Bateu 10 e 20 Acabou 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 Tivemos uma participação Do Senhor Oplias Aí hoje No duelo Como ele não tinha o girino Da CMC Eu acabei usando o girino E ele usou a Cururu Vocês encontram aí a Cururu Na loja da Oplias Baita isca E acho que é só a Cururu Mesmo pra bater a girina do CMC Né parceiro E essa girina do CMC Convenhamos Numa traíra cabulosa Olha aí galera Um cada um com a sua isca Cururu e girino Fuxou o Guru pra trás Não pegou Beleza Isso aí galera Um a um jogo então Beleza O Oplias vai Eu vou passar depois A autorização por escrito Aí com a Procuração em Cartório Pra ele poder postar o vídeo Aí Que vídeo Vou postar o meu vídeo Sim o vídeo É da minha ideia Do meu quadro Do meu canal E você sabe que O duelo original Diz que aqui É só no nosso canal Né galera É agora os outros Vão começar a copiar Pode copiar Pode copiar Não tem problema Você copia Você vai confirmar que é bom É isso aí Se copiar É beleza Olha aí Meu girininho Já tá Baleado Tininha que me acompanha Deu uma Tomou outra pancada Agora É isso aí Valeu Para o seu vídeo Só uma trairinha Tipo Alexandre O vídeo Mas não bota Era meia hora Só também No dia ruim Né Meia hora Dia ruim Eu achei que não Eu achei que ia dar Zero a zero Agora a Cururu Siga levantando Com o que você Acho que eu consegui pescando Eu achei que ia dar Zero a zero É Tá Tomou Tem uma pancadinha Tá ali na pontinha Tá bom Tá Meus amigos Vamos fazer Se não olharam o vídeo de antes Olha ali Às sete horas Para trás Eu traíro Aí às sete e meia Daqui a pouquinho Você é o Oplias Aí É de meio meu Inscreva-se no canal dele também E é isso aí E fechou Valeu Cabada É mais